Bom dia, boa tarde, como estão queridos alunos? Sou a professora de artes Tarsila. Cuidem bem da sua saúde neste momento de pandemia. Usando máscara quando sair de casa, lavando bem as mãos e evitem aglomeração. Deixem salvo o número de WhatsApp que aparece na tela para receber informações atualizadas de tudo o que acontece na aba. Em 2021, continuem acessando novas videoaulas. Deixem o seu like e enviem seus comentários. No encontro de hoje, vamos desenhar vários formatos de boca e ao movimentar as linhas da boca, vamos criar várias expressões e sentimentos. Vamos utilizar uma folha branca e um lápis grafite. E vamos começar com a expressão de feliz. Ao desenhar um arco profundo, e você pode colocar marquinhas no final aqui do arco. Você pode fazer um muito feliz com um arco maior ou um feliz com um arco menos profundo, desta forma. e até um arco mais raso e depois acrescentar um arco menor e colocar a língua com dois arcos. Você também pode repetir este arco raso e depois colocar um outro arco abaixo dele e colocar e acrescentar os dentes em cima e a língua com apenas um arco embaixo. Se quiser, você pode fazer o feliz com um arco raso e dois arcos em cima para os lábios e um arco embaixo. Você também pode criar uma linha ondulada na parte de cima e fazer um arco embaixo e depois acrescentar os dentes e criar a língua com dois arcos, sendo que o primeiro vai descer um pouco mais do que neste aqui. e depois você coloca outro arco, deixando uma linha sobrando aqui para baixo. Agora, vamos desenhar a boca de triste com uma curva invertida oposta à curva do feliz, com um arco desta forma. E você também pode fazer a boca de triste com dois arcos. ao encostar nas pontinhas do primeiro arco com o segundo arco. Você também pode fazer o cansado com um arco raso e depois acrescentar a língua do personagem e dividi-la ao meio, desta forma. Você também pode fazer o cansado com uma linha ondulada, depois você cria uma linha inclinada e uma linha deitada. E depois, é só colocar um arco aqui, ó. Parar aqui, entrar com mais um arco e retornar para a linha deitada. Dois arcos em cima e um grande arco embaixo. E depois, é só juntar aqui, ó, a linha de cima e a linha de baixo. E apagar a linha que passou dentro da língua. E você pode subir um pouquinho esta linha aqui, ó, para dar a impressão que a língua fez uma curva para dentro da boca. Você pode fazer a expressão de sentimento de raiva com uma linha deitada e uma linha ondulada na parte de cima. E depois, é só fazer os dentes. Encostados um no outro fortemente para demonstrar a raiva. Com uma linha no meio deitada e várias em pé. Desta forma. E você pode fazer a expressão de raiva com uma boca triangular. Imagina um pontinho deste lado e um arco aqui, inclinado, um pouco distante. Junte o ponto aos cantos do arco. Do arco ou da linha reta inclinada. E a boca está pronta. Só falta colocar os dentes. Dividindo ao meio com várias linhas. Desta forma. Você também pode fazer o assustado. Com uma linha ondulada na parte de baixo da boca. E um arco na parte de cima. E se quiser, pode colocar uns arquinhos. Como linhas de expressão ao movimentar a boca. E você pode fazer o medo assustado com um grande arco. E uma linha reta deitada embaixo. E é só acrescentar dois arquinhos para a língua. No meio da boca e na parte de baixo. Você também pode fazer a expressão de medo com linhas onduladas. Com arcos para baixo e para cima. Desta forma. E você pode criar um arco grande. Para fazer a boca chorando. E um arco menor na parte de baixo. E depois é só colocar a língua. Igual você fez nesta boca. Lembrando que quando você chora. Os cantinhos da boca podem descer um pouquinho. Desta forma. E para a expressão de confuso, desconfiado. Você pode criar uma linha inclinada. Ou um arco inclinado. Ou até uma linha. Um arco. E você retorna aqui com uma linha arredondada. Fechando a boca. E se você tiver qualquer dúvida. Deixe nos comentários. Se gostou deste vídeo. Deixe o seu like. Boa criatividade. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.